A pessoa tá querendo substituir o amido de milho, mas ela quer saber se ela tem outra opção além da fécula de batata. Essa aqui eu comprei hoje, gente. Na verdade, chegou hoje, né? Fiz as compras. A fécula de batata é uma farinha bem fininha, bem branquinha, tá? É um amido, é uma fécula, né? Então, essa fécula de batata, ela traz maciez, traz leveza pras massas. No lugar do amido de milho, ela pode ser substituída na mesma proporção pra maior parte das receitas. Nas minhas receitas, você pode usar na mesma proporção. E aí, a pergunta dela é se ela poderia substituir o amido de milho ou a fécula de batata por farinha de amaranto. Vamos analisar? Bom, a farinha de amaranto, ela é uma farinha de estrutura, concorda? Então, se é uma farinha de estrutura, eu preciso analisar. O amido de milho e a fécula de batata, elas são farinhas de estrutura? Não, né? O amido de milho e a fécula de batata são farinhas de maciez e leveza. Portanto, eu não posso substituir essas farinhas por farinha de amaranto, que é uma farinha de estrutura. Então, ela vai entrar pra dar suporte pra minha massa. Além disso, a farinha de amaranto, ela é em excesso, em uma quantidade maior. Ela pode deixar um aspecto arenoso na sua massa. Sabe quando você come um pedaço de bolo e parece que ele tem um pouquinho de areia dentro? Então, é esse aspecto que fica quando você coloca farinha de amaranto em excesso. Não use para substituir o amido de milho e nem a fécula de batata, porque não são farinhas complementares. Não são farinhas que dá pra substituir diretamente, tá? A gente precisa substituir dentro do mesmo grupo, dentro da mesma função principal. E essas duas são muito diferentes. Uma de estrutura, outra de maciez e leveza. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.